Hoje estamos de volta com uma notícia explosiva, Aron, candidato à Assembleia da República pelo partido Nova Democracia. O que quer dizer isto? É uma boa notícia? Ou não? Pois bem, vamos lá desenvolver isto em 500, em trocado, como nós dizemos a nossa maneira. Pois bem, será Aron um jogador polivalente ou um político astuto? Bom, o tempo dirá, mas o que é que Aron traz, o que é que Aron mostra com esta candidatura pela Nova Democracia? Pois, aqui no Sem Papas na Língua, Mó Sem Papas na Língua, nós damos oportunidade a todos, trazemos uma retrospectiva e uma análise diferente, em que mostramos às pessoas o valor e o mérito dos nossos irmãos moçambicanos. Aron mostra ter talento de análise, ter talento de perceber e entender, saber interpretar. Não só o ativismo como cidadão no seu canal, tem sido uma das coisas que tem conseguido atrair aos jovens moçambicanos. E há uma fasquilha de jovens moçambicanos, em particular, que é a massa da sua audiência e subscritores no seu canal, que é essa juventude marginalizada pela Frelim e pela... ia falar daquele partido que morreu, do Impopótamo, que é a juventude da mesma faixa etária do Aron. Não só isso, Aron tem uma perspectiva e uma sensibilidade de ver os trambolhões que a juventude moçambicana passa, e ele ser reflexão disto. Porém, por que Aron escolhe nova democracia? Por quê? Muitas pessoas não entenderam quando eu fiz aquele vídeo em que dizia a nova democracia, aquela alerta que a nova democracia seria o partido que ia conjugar o Venacium Blanc, que seria o partido em que Venacium Blanc ia concorrer. E aqui está a prova dos nove. Aqui está a prova dos nove porque Aron participou de uma ou de outra maneira, direta ou indireta. Ele faz parte desta clique que mobiliza, encoraja e faz campanha, aquilo que é o ativismo político ativo para que haja uma segunda república, para a mudança da segunda república. Porque a transição deste poder político da frailemo que nós vivemos desde 1975, em que a oportunidade só é dada àqueles que têm bingala é a primeira república. E essa geração da primeira república já está, já, já praticamente não existe, vai deixar de existir muito breve. Poucos, poucos. Poucos, poucos. E vemos esta arrogância de Felipe Jacinto Inúcio de querer provar o contrário a esses indivíduos. Embora que ele ainda bater-se contra a parede. Então, este é um jogador muito importante. Aqui, Aron vem nos dizer uma coisa única, que às vezes a gente não percebe. Salomão Moxanga, desde que criou este partido, Nova Democracia, ele foi muito atencioso e estratégico. Que não é o poder que ele deve olhar como figura principal do partido, não. É de guiar a juventude a um bom porto. É aquele porto que eu sempre tenho falado aqui de Júlio Nyerere, que ainda existe um barco no alto mar de moçambicanos, que ainda não chegaram ao destino final. Então, Salomão Moxanga, ao trazer diferentes figuras jovens no cenário político moçambicano, ele tem sabido pôr as peças necessárias, fundamentais, para testar as águas da vontade popular. E aqui está um exemplo. Aqui está um exemplo. Ver Aron ser candidato a ser deputado da Nova Democracia para o Maputo. Não é só Aron. Em Ampula, nós vemos um bom trabalho da Nova Democracia. Vimos, temos um vídeo também aqui no Moço Sem Papas na Língua. Para além desse vídeo, também temos uma reflexão em relação a Venacios. Não sei se ainda é um processo de negociação, mas aquele jovem moçambicano, daquele canal Povo Moçambicano, eu acho que ele, de uma ou de outra maneira, ele tem alguma informação em que dá a entender porquê que ele veio ao público e disse isso. Quer dizer que houve negociações, ou que ainda há negociações, que ainda há luz no túnel. Não é aquilo que o Singano fez, de vir e dizer que o Venacios queria fazer isto. Nós devemos perceber aqui duas coisas diferentes, como o Aron e o Singano. Vemos que Vitano e o Singano não percebem a matéria, a essência, o que é importante neste minuto, neste momento, para os moçambicanos. Não é os egos individuais. Eu não penso que Aron vai ter o ego. Não, Aron já percebe e entende que ele vai representar massas e não duas, três pessoas. Não, vai representar um número de jovens na província de Maputo. Não só na cidade de Maputo. Não só. Muito mais além. Mesmo que ele seja eleito pela província de Maputo, ele vai ser um exemplo de reflexão para os outros jovens em Moçambique, nas outras províncias. Mas também devemos aqui olhar para este indivíduo, o Aron, como jornalista. Ele desempenhou um papel muito, muito importante e crucial, que às vezes os nossos próprios intelectuais não dão apreço, não dão valor. Isso é o que eu sempre critico ao CIP, ao professor Mavungas, às Fátimas Mambiris e outras coisas que andam por aí. De não saberem ver também ou explorar as outras coisas. Por exemplo, o que vimos muito recentemente, que não é pessoa de tema aqui, hoje, hoje é Aron. Beleza em pessoa, que depois falaremos num outro programa. Mas, é de facto de apreciar a coragem e a determinação do Aron. Não só no trabalho que tem feito nas redes sociais, no WhatsApp e no YouTube. De veras, está de parabéns Aron, está de parabéns Salomão Xanga, está de parabéns todos os elementos dentro da nova democracia de poderem trazer essa nova geração, especialmente essa geração de 2000 a 2005, vira em massa e votar. Porque aqui, esta é a intenção, é trazer a nova geração, o novo Salomão. Não é trazer dos cocoanas, dos nossos avôs, dos nossos pais, dos nossos tios. Sim, temos que imobilizar, como diz o senhor João Jaipo, a família está toda à espera. Mas, também há um indicativo aqui, há uma prerrogativa aqui, para perguntarmos a nós. Esta decisão do Aron, mostra algum paralelo àquele trabalho que eu fiz anteriormente aqui no Moço Sem Papai na Língua? E, para além disso, os ideais do Aron também são paralelos? Se a gente reparar o trabalho que Aron tem feito, vamos ver um paralelo profundo do que dos ideais da nova democracia. Parabéns Aron, parabéns Salomão Xanga e a direção da nova democracia, por uma decisão inteligente e muito, muito corajosa de trazer novas figuras e acertar nesta figura. Porém, vamos agora ver o que está mais além. É aquilo que foi no vídeo de ontem. É que é a ação, a ação patriótica, o ativismo patriótico. Aqui, tenho que repetir isto para que as pessoas possam entender. Neste caso do Aron, temos que começar a perceber as diretivas políticas da nova democracia. E isso, eu já procurei na internet, em tudo que é possível, não tenho vindo encontrar esta informação. Então, quer dizer que aqui é uma deficiência na nova democracia. Não ter informação é que é muito importante, que são instruções para se estabelecerem, se as regras já serem cumpridas. Como é que a juventude vai apoiar este candidato? Então, é momento de que a nova democracia trabalhe nisto. Porém, as ações que o Aron tem em frente. Bem, essas ações dependem dos jovens, de todos nós que temos visto, conhecemos o Aron, é de que iniciativas, temos que começar a dar apoio ao Aron para a sua candidatura. Não vai ser uma candidatura fácil e simples. Ele vai precisar de dinheiro, vai precisar de apoio moral, vai precisar de uma equipa para fazer este trabalho. Então, é imperativo que o Aron traga um manifesto também e comece a explicar àqueles que vão votar, que são as pessoas que ele vai representar no parlamento, porque o Aron não vai ir para o parlamento só para, como o Xanga, não vejo esse tipo de pessoa, desse tipo de reflexão neste jovem. Vai ser um jovem que vai ir para o parlamento e vai falar para todos os jovens empreendedores. Nós sabemos que no sul de Moçambique há uma tendência comercial e empresarial de jovens de comprar, de expandir comércios, ir à China, ir à África do Sul, ir ao Brasil, Portugal, estudar e trazer tecnologias e tudo. E ele faz parte desse empresariado novo, não aquele empresariado parasita do Vuma da Frelipo, não. Aquele do culoso, os ladrões e pessoas que andam em conflito. Aqui é um empresariado diferente, que é muito positivo, ele vai promover isto. Então, agora, neste presente momento, ele tem que começar a fazer, vir como o Venaccio. E, para além disto, eu acho que essa estratégia da nova democracia é mesmo de apoiar o Venaccio. Mesmo independentemente do que vai acontecer amanhã, que eu quero dizer a todos os jovens aqui, amanhã às 14h30 temos que ir ao Conselho Constitucional, celebrar este marco histórico da Segunda República. Porque é amanhã em jovens como Aroni e outros que ainda vão vir ao público pronunciar-se as suas candidaturas como para o Parlamento, para sufocar aquele partido que morreu e os gangsters, os ditadores, aqueles que não querem o bem-estar da nossa sociedade. Então, esta candidatura do Aroni mostra mais outras coisas e vamos discutir a seguir. O que é que podemos concluir com essa escolha partidária do Aroni? Bem, a escolha partidária deste jovem é de identificar-se com os demais, em especial daqueles da faixa hectárea dele. E não só, é de querer-se identificar com a entidade popular. A entidade popular quer dizer a Revolução Azul. O que é que este jovem traz? O que é que este jovem quer dizer? Qual é a mensagem? Aqui temos algo novo, algo muito interessante, para além da faixa hectárea em que ele representa. A Aroni faz uma leitura, não só individual, mas também comum, qual será o impacto de Venácio Mundellano nas eleições presidenciais, porém, da nova democracia nas eleições geotácticas. O paralelismo que existe entre Venácio e nova democracia são ideais comuns para serem comungados ou conjugados por jovens moçambicanos. Já vimos o surgimento da nova democracia e o seu impacto positivo, mesmo em números pequenos, mais efetivo. É daqui onde que Aroni percebe, não só que está no caminho certo e numa plataforma certa. É aquilo que eu já dizia, a ação política, o ativismo político anterior mostrado por ele. Não só Salomão Mochanga vir trazer uma dinâmica própria, certa, de que as massas têm o poder, as pessoas que determinam a força, é a juventude. É a juventude moçambicana que está com necessidade, com vontade, com sede, de ter uma vida melhor, porque a geração mais velha já se conformou com tudo. Já não tem energia, força e vontade de fazer mudança. Vê a mudança como uma coisa que nunca vai chegar, pelo fracasso daquele partido que morreu e por aquilo que aquele partido morreu, ter lutado e ter traído os moçambicanos. Porém, aqui há uma nota para ressaltar. Acreditar que as diretivas deste partido são próprias. E não só. Aroni vai ter um apoio muito grande na província de Maputo. Muito grande. Vai criar uma outra dinâmica ao leitorado que aquele partido que morreu perdeu completamente, especialmente nesta província e cidade, estrategicamente. Para além do país inteiro começar a perceber que é possível candidar-se ao Parlamento através da nova democracia. Os outros jovens que estão empenhados nessa campanha do Vinácio Muglano. Enfim, uma nota positiva para este passo do nosso irmão Aron, compatriota e à nossa maneira. E também vir dizer aqui, não se esqueçam, amanhã vai ser um dia muito, muito importante. Não se esqueçam, amanhã às 14h30, no Conselho Constitucional na cidade de Maputo. Vai ser um momento histórico. Há necessidade de todos nós podermos acolher este lugar, esperarmos por essa saída positiva da equipa do Vinácio deste edifício e celebrarmos o princípio, os primeiros passos de bebê para a Segunda República. Você vai te perguntar o que quer dizer Segunda República. A Primeira República é aquela de 1975, até o dia que Afralim sairia do poder. Quando Afralim sairia do poder, será o fim da Primeira República, que é uma república de um sistema muito deficiente, um sistema que pode-se considerar um experimento político, que foi um experimento político fracassado, que nunca funcionou e que não foi capaz de responder as expectativas do patriotismo e dos moçambicanos. Porém, ao conseguirmos fechar essa página, levar Afralim para a oposição, que seria a coisa ideal a fazer, levar Afralim para a oposição, porque escorraçar Afralim, eliminar Afralim completamente, não é uma coisa racional. não é uma coisa racional e não ia também ajudar a fazer com que o país fosse estável. Não. O que seria bom ver era Afralim na oposição, para ela também poder fazer parte da Segunda República e trazer o seu melhor na mesa e sermos capazes de reconciliar com o nosso passado. e não termos este passado que constantemente somos negados, não é que ser capaz de ser reconhecido, é visto de uma maneira errada. Porém, também esta Segunda República será uma república em que todos nós teremos voz, não serão só aqueles que governam. Não. Será uma república inclusiva. Hoje nós vivemos numa república que não é inclusiva. Nós temos visto o que tem acontecido em várias partes do país. Ontem, na live que eu falei, já o Departamento de Educação na província de Inhamban está a criar problemas. Os professores falam contra o Partido Afralim. E não só o ID, vimos o que acontece com Filipe Jacinto Inhúzio. Filipe Jacinto Inhúzio, a população não quer saber de Filipe Jacinto Inhúzio. E isso há que culpar ao próprio Filipe Jacinto Inhúzio e não ao próprio Partido Afralim. Há que distinguir aqui. É o comportamento individual do Filipe Jacinto Inhúzio. E isto é uma das razões que tem motivado estes jovens a associarem-se à nova democracia, porque acreditam que a nova democracia representa os seus interesses e vai estar ali nos momentos difíceis. Vimos que a nova democracia fez isto em Gaza, vimos a nova democracia em Nampula e vimos a nova democracia na Zambésia, e, particularmente, no Nuguru, como ela foi capaz de estar ali, ao lado dos jovens, empenhada na luta consecutiva pelo bem-estar e pela mudança do nosso país. Muito obrigado. Foi mais um Mós sem papas na língua. Voltem. Não se esqueçam de subscrever, dar o like, comentar. É muito importante os vossos comentários, porque ajudam a criar contente para vocês. Boa tarde, boa noite, seja a hora que vocês estiveram a ouvir. Foi Mós sem papas na língua. Boa tarde, boa noite. 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 Boa tarde. Boa tarde, boa noite. Boa tarde, boa noite. Boa tarde. Boa tarde, boa noite. Boa tarde, boa noite. Boa tarde. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto